Olá, eu sou a cantora Cremilda Maia, participante do festival Brega da Web Rádio Mano Velho e Mano Novo, passando por aqui para agradecer a toda a minha família, a todos os meus amigos, a todos os seguidores e principalmente a você, meu fã, que calorosamente todos os dias dispensou um minutinho da sua vida para voltar na música Chuvas de Verão. Cremilda Maia está aqui de peito aberto agradecendo muito a você. Você me colocou em quarto lugar no festival e esse festival, gente, vai até dia 28 de fevereiro. Posso contar com você? Eu quero continuar com você, voltando na música Chuvas de Verão. Não me abandone porque eu não vou te abandonar. Vamos cantar um pouquinho com a Cremilda Maia? A hora de fazer amor, sugar o sabor dos seus beijos, como a abelha suga da flor. Todo amor que existe em mim, a você eu entreguei. Foram momentos na vida que jamais esquecerei. É isso aí, pessoal. Continue voltando na música Chuvas de Verão e a Cremilda Maia agradece. Muitos beijinhos para vocês. Saúde, saúde. Cuide-se e continue em casa. Eu amo vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.